Oi gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e bem-vindos a mais uma aula. Prestem atenção na música a seguir. Gente, nessa música o Exo Rose fala o quê? I used to love her, but I had to kill her. O que significa esse I used to love her? Bom gente, então a aula vai ser sobre used to. Used to é quando você está falando sobre um hábito que você tinha no passado. Então used to significa quando você costumava fazer alguma coisa. Esse I used to love her significa eu costumava amá-la, but I had to kill her, mas eu tive que matá-la. Oh my gosh! Então, I used to love her, but I had to kill her. Então eu costumava amá-la, mas eu tive que matá-la. Então esse used to eu vou usá-lo da mesma maneira com todos os sujeitos. Não vai ter diferença, gente. Então vai ser I used to, you used to, he used to, she used to e assim por diante com todos os sujeitos. It, we, you, they, todos eles used to. Agora a pronúncia disso nunca vai ser used to. Nunca. Sempre vai ser used to. O que vai acontecer? Você não vai pronunciar o D desse used. Você só vai pronunciar o T do to. Então vai ficar used to. Used to. E tá no passado, certo, gente? Então você tá falando sobre algum hábito que você tinha no passado. Então se eu quiser dizer que eu costumava morar na França e agora eu moro no Brasil, eu vou dizer I used to live in France, now I live in Brazil. Então é algo que eu costumava fazer, mas eu não faço mais hoje em dia. Prestem atenção nas músicas a seguir. Inscreva-se ao Brasil. I used to listen. You always have the just right thing to say. Eu used to follow you. Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Oh, I used to love you Oh, 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 oh I used to love you You used to call me all night You used to, you used to Yeah You used to call me all my cell phone She is gone But she used to be mine Tá, e agora você me pergunta Mas teacher, e a forma negativa? Como é que eu vou dizer que eu não costumava fazer tal coisa, hein? Bom, gente, vamos ter que pensar o seguinte Qual é o auxiliar usado em frases no passado, hein? É o do, o does ou o did? O que vocês acham? Se você falou que é o did, você está absolutamente certo! Então você vai falar o quê? Essa frase, por exemplo, do Guns N' Roses, tá? I used to love her, certo? Vamos colocar ela, então, na forma negativa Que você quer dizer que você não costumava amá-la Se o auxiliar do passado é o did Qual é a forma negativa do did? Didn't Então eu vou dizer essa frase I used to love her Ficaria I didn't Used to love her Daí eu não vou usar used Eu vou usar used Então na forma negativa O verbo de used vai para used Então ficaria I didn't used to love her E assim vai servir com todos os outros sujeitos Com I, you, he, she, it, we, you, they Vai ser didn't Used to E aí atividade que você não costumava fazer E aí você pergunta E a forma interrogativa como é que fica, hein? Bom, gente, mais uma vez a teacher fala O auxiliar do simple past é o did Então esse did vai para frente do sujeito Então vai ficar Did I? Did you? Did he? Did she? Did it? Did we? Did you? Did they? E aí O used to E o verbo na forma original dele Então, por exemplo Se eu quiser perguntar para você Você costumava sair com seus amigos Quando você era criança Criança não Adolescente Você costumava sair com seus amigos Quando você era adolescente? Eu perguntaria Did you used to go out with your friends When you were a teenager? Huh? Did you used to go out with your friends When you were a teenager? What did you used to do When you were a child? What did you used to do When you were a child? I used to play with Barbies When I was a child Yeah, Barbies I'm a Barbie girl In a Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie Let's go party I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl Eu Dou NC Eu Dou Dev literal Eu Dou decente